Mário Quintana vivia com a cabeça meio no mundo da lua, sempre distraído, calado, mas não que fosse antipático, era ensimesmado. Mário Quintana morava num hotel em Porto Alegre, e ele na dele, distraído, mas num certo dia ele sai do elevador todo alegre e cumprimenta o porteiro do hotel de forma bem entusiasmada. E aí o porteiro estranha aquele modo do Quintana, tão efusivo, com tantas gentilezas, que não era comum dele, o rapaz pensa um pouco e comenta assim com um colega, a Bruna Lombardi deve estar na cidade. Essa também é uma história maravilhosa. Desse poeta incrível e sensacional, Mário Quintana, o soneto número 28 do livro Arrô dos Cataventos. Sobre a coberta, o livre do marfim, dos meus dedos compridos amarelos. Fora, um realejo toca para mim valsas antigas, velhos retornelos. E esquecido que vou morrer, enfim, eu me distraio a construir castelos, tão altos sempre, cada vez mais belos. Nem Dom Quixote teve morte assim. Mas que ouço? Quem será que está chorando? Se soubesses o quanto isto me enfada. E eu fico a olhar o céu pela janela. Minha alma louca há de sair cantando. naquela nuvem que lá está parada e mais parece um lindo barco à vela. Mário Quintana, eterno, neste mês que marca os 30 anos de sua morte.